Julho já vai começar com a gasolina mais cara. A Petrobras anunciou um aumento de 1,16%. Quando eles anunciam lá num dia, no outro dia já está aumentando aqui nas bombas. No mês de junho foram anunciadas 10 quedas da gasolina, mas os consumidores perceberam? De jeito nenhum, não senti nada. Diga de passagem, para mim isso é maquiagem. Não acredito e não percebi nada disso, infelizmente. Pelo contrário, a gente está vendo cada vez mais aumento. Depois de um ano que entrou em vigor a política de reajuste diário dos preços pela Petrobras, o balanço é desfavorável ao motorista. No geral, os combustíveis ficaram 40% mais caros. O diesel foi o que mais subiu, 57,78% em um ano. Mas desde a greve dos caminhoneiros, os preços seguem congelados. Rio Branco é a capital que vende a gasolina mais cara, R$ 4,97. Aqui em Goiânia, o litro está em torno de R$ 4,78. Preço abusivo, né? Bem desfavorável para nós que somos consumidores, viu? Está deixando bem a desejar.